Olá, nós da Construtora União estamos te convidando a acompanhar e entender mais sobre o mundo imobiliário com o nosso programa no SBT, todos os sábados a partir das 7 horas da manhã. Por lá você vai ficar interagido e entendido sobre o mundo imobiliário, sobre as mudanças de juros e financiamento e todo o comportamento habitacional durante todo o percurso do ano. Além de informar sobre a modalidade Terreno e Construção, você vai poder fazer e participar com perguntas sobre como adquirir o seu imóvel, se é casado ou não, através de um quadro chamado Pergunte Aí, você participe e tira suas dúvidas. Fique por dentro, acompanhe o nosso programa, curta e compartilhe a nós nas mídias sociais e muito obrigado pelo carinho. Construtora União, você sonha, nós realizamos.